Você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos, você é um ser espiritual. E o espírito, ele não morre, assim como Deus. Deus é espírito. Tem uma pergunta aqui da Poderosamente, que ela falou o seguinte, olha que interessante. É, Manuel, como manter nossa vibração boa depois de perder nossa mãe? Já tentei de tudo, fico bem um tempo, depois saudade vem e me derruba. Entende que a tristeza, eu explico isso no meu livro, a tristeza é um sentimento de perda. É uma sensação de como você tivesse perdido. Você não perdeu a sua mãe, ela só deixou de experienciar a vida nesse plano terrestre. Mas ela continua existindo, assim como você continuará existindo. Lembra do que eu disse no início? Você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos. Você é um ser espiritual. E o espírito, ele não morre. Assim como Deus, Deus é espírito. E você é imagem e semelhança dele. Você é a fagulha, você é a centelha, você é a gota no oceano. Mas você é o oceano. Você é parte do oceano, mas é uma gota que está vivendo uma experiência individual através disso. E no caso da sua mãe, a primeira coisa é entender. Óbvio que você vai sentir saudade, mas a saudade não precisa vir de tristeza. Porque a tristeza é como se tivesse perdido. E você nunca teve, porque nunca foi sua. Ela faz parte de você, ela veio para viver uma experiência durante um tempo. E assim como ela, assim como eu, assim como você, todos nós vamos embora. E a gente chama isso de morrer. Mas na verdade, não existe fim para nenhum de nós. Só para a nossa experiência carnal. Só para a nossa experiência física. E aí quando você dá foco e importância para essa situação, é tipo como se você não soubesse que isso ia acontecer um dia. Não importa como foi, tá? Um dia, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos desencarnar, como algumas pessoas chamam. Nós vamos sair da carne, ou seja, deste corpo, e vamos voltar para a nossa essência. Então, já respondendo a sua outra pergunta, se eu acredito em reencarnação, vamos raciocinar sobre isso juntos aqui. O que acontece exatamente depois da morte? Eu não tenho ideia, porque a gente não lembra. Mas que eu acredito em reencarnação? Sim. Por quê? Vamos lá. Eu sou um ser espiritual. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança do Criador. Ou seja, Deus é Espírito. E a imagem e semelhança dele sou Espírito. Espírito é energia. Energia não morre. Energia é eterna. O que é que eu vou fazer depois que eu sair daqui o resto da minha eternidade? Para mim não faz sentido algum fazer outra coisa a não ser experienciar, evoluir e contribuir o resto da eternidade. Então eu vou reencarnar como outra experiência para evoluir e contribuir de outra forma. E viver nesse jogo delicioso que é experienciar a vida. Eu amo estar vivo. Eu amo estar aqui com vocês. Quando a gente está vivendo na nossa essência, quando a gente está vivendo no nosso propósito de vida, é uma delícia o tempo todo. Mas a gente precisa entender que a vida física, ela termina. E tudo tem o princípio e tem o fim. É o princípio de ritmo isso. Sabe? Tudo tem o começo e tem o fim. Tudo sobe, tudo desce. Tudo vai, tudo vem. Tudo tem o seu ciclo. A maré é assim. Não estava inverno, agora não entrou outra estação, não vai entrar verão. Aí é primavera, verão, outono, inverno. Uma coisa acaba para começar outra. Uma coisa acaba para começar outra. Mas é um ciclo eterno em tudo. Assim como é no micro, é no macro. Perceba o universo. Tudo como acontece no universo acontece em todas as dimensões. Então, se nós somos seres espirituais, nós podemos vivenciar outras experiências. Já viu aquelas pessoas que nascem já com um dom de alguma coisa? De onde você acha que veio esse dom? Você acha que Deus olhou e falou assim, hum, eu acho que o Gamonal vai ser um bom cantor, vai ser um bom palestrante, vai ser um bom cozinheiro, vai ser um bom massagista, vai ser um bom professor, vai ser um bom isso, isso, isso. Joãozinho, hum, hum, Joãozinho vai ser catador de lixo, mendigo, e eu não vou dar nenhum dom para ele. Entende? Não faz sentido. Vocês concordam comigo? Então, entender que tudo tem um começo e um fim, e é um ciclo eterno na vida, né? É o ciclo sem fim daquela música do Rei Leão. Já ouviram? É linda. Presta atenção naquela letra, vocês vão ver que coisa magnífica, né? É um ciclo sem fim que acontece na vida. Quando você entende isso verdadeiramente, entender isso não é, ah, não, é verdade, faz sentido. Não, é entender. Entender. Tender para dentro. Colocar para dentro de si. Entender que todo mundo vai morrer, por que você vai ficar triste com a morte das pessoas? Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, mas eu sinto falta. Tá, beleza. Visualiza ela aí agora, te abraçando. Ela estará. Ela vai estar sempre dentro do seu coração. Ela vai estar sempre fazendo parte da sua vida. Desde que você queira. Feche seus olhos. Visualize ela sentada do seu lado, dando um beijo no seu rosto, na sua cabeça, fazendo um carinho específico do que ela fazia, se ela fazia, se não fazia, faz o que ela fazia, e conversa com ela. A sua mente não sabe o que é real, o que não é, o que é futuro, o que é passado, só existe o agora. E se você está imaginando ela agora, é real. Assim como o seu pedido, lembra? Não existe fim nas coisas. Tudo é um eterno, uma eterna transformação. Nada é eliminado no universo. Tudo se transforma. Mesmo o nosso corpo, quando a gente morre, ele, primeiro que nada, para, porque tudo vibra. Tudo está em eterna vibração. Então, quando o nosso corpo, ou seja, quando a alma sai do corpo, quando o seu espírito desencarna, não vou entrar em detalhes aqui como acontece, mas quando você se desconecta, desconecta, a alma, ela vem de ânima, que anima o teu corpo. Então, quando você tem quinta dimensão, espírito, você tem a alma, que vai animar o teu corpo, fazer com que você tenha uma vida. E aí, quando você desanima, você está sem ânima, você está sem vida. Quando você perde a vida, o seu corpo vai se transformar em alguma outra coisa. Então, ele vai sozinho, teoricamente, se decompor, se transformando em outra coisa para alimentar um terreno com proteínas, vitaminas, minerais, do qual você é feito. Você come matéria para se materializar. E aí, você vai virar comida de outras coisas ali, dos bichinhos que vão virar graminha, que vão alimentar um antílope, entendeu? Tudo é um ciclo sem fim, eterno. Então, quando você entende que não tem fim, não tem porquê você ficar triste. E, às vezes, vem tristeza porque, ah, eu não dei atenção que podia ter dado. Aí, não é tristeza, é mais culpa. Mas entenda que você foi o melhor filho ou melhor filha que pôde. E ela foi a melhor mãe que pôde. E vocês foram os melhores que puderam. Então, visualize isso dentro de você como se ela já estivesse aí do seu lado. Sinta que é real. E agradeça. E você vai ter vivenciado. Você pode ter até diálogo com ela. Tudo na sua mente. E você vai ver que essa saudade, essa sensação de perda vai sumir. E aí, quando sentir de novo, sinta de novo a saudade. Não tem importância. Só não tem sentido sentir tristeza. Tá bom? E, chegamos à dica bônus. Então, nós falamos aí. Vamos recapitular? Quem aí está seguindo? Digita aí quais foram as técnicas que eu passei. Coloca aí para mim nos comentários aí. Quais foram as técnicas? Eu vou dar uma dica. Uma dica básica aqui de como se manter na frequência. até comentei ela por alto. Mas vocês vão ver a dica. Vai ser muito legal. Vamos lá. Primeiro. Alta afirmação. Digo de todas as seis. Todas as seis. Todas as seis técnicas que eu passei. Dois indagações eidéticas. É quase que idêntico. Sabe? Como se você fizesse uma indagação e visualizasse idêntico aquilo que está acontecendo. Vamos lá. Estou vendo que vocês não anotaram. A maioria não anotou. Então, a primeira. Autossugestão. A segunda. Indagações eidéticas. A terceira. Técnica do despertador. Do celular. E de olhar no espelho. Que aí a gente já tem duas técnicas. Bacana. Ou seja, já é a quarta. A quinta seria a técnica do cartão. Que é o cartão do sucesso. Estou tão satisfeito e realizado. Pois. Até tal dia. E me visualizo lá. Com aquilo já aconteceu. Já é real. Sinto todas as emoções. Etc. Quando eu estava lançando o meu livro. Lembra que eu contei que. Eu me visualizava. Sentindo. O cheiro das pessoas. Abraçando as pessoas. Ouvia as pessoas. Agradecendo pela transformação na vida delas. Por causa do livro. Eu sentia o gosto do espumante. Porque eu estava comemorando. Porque a gente estava fazendo a comemoração de best-seller. Eu não só me visualizei escrevendo o livro. Ou lançando o livro. Me visualizei sendo um best-seller. No mundo. Entendeu? Então. Essa é a ideia. Hoje o que acontece? A gente manda para mais de sete países. Estão mandando. Alguns não estão recebendo. Porque é um livro físico. Por causa da pandemia. Mas fora isso. Estão mandando para todos os países que estão aceitando. Que a política permite. E no Brasil. Quem me segue no Instagram. Aliás. Se você não me segue. Clica aqui. Para você. Clica aqui não. Escreve lá no Instagram. Luiz Gamanal. E me segue lá. Porque tem muito conteúdo lá. Diferente daqui. E lá. Vira e mexe. Eu posto algumas coisas. Então tem uma foto lá. Por exemplo. No Brasil. O que a gente já alcançou no Brasil. E o mapa está praticamente todo. Acho que tem até como eu compartilhar com vocês aqui. Aqui. Olha que legal. Muito bacana. Olha isso gente. Isso é só no Brasil. Tirando os outros países que a gente já está alcançando. Isso tudo. É de gente que já tem o livro. No país. Se você ainda não tem. Está dando mole. E a dica bônus do final. É talvez uma das mais importantes. Principalmente porque a maioria das pessoas. O que elas mais querem é dinheiro. Então se você quer dinheiro. Essa dica é fundamental. Para qualquer coisa. Não só para dinheiro. Mas para qualquer coisa. E a dica é. Descubra o seu propósito. De vida. Por quê? O seu propósito de vida. Vai te dar um desejo ardente por fazer aquilo. Vocês acham? Comenta aí por favor. Vocês acham que eu gosto de fazer isso aqui? Vocês acham que eu curto quando eu estou aqui com vocês? Ou vocês acham que eu venho aqui porque eu estou trabalhando? Que eu tenho que fazer isso? O que vocês... Vocês veem a empolgação? Esse desejo ardente de estar sempre fazendo live. Eu faço live toda segunda no meu Instagram. Toda quinta aqui. Eu faço evento. Acabei de sair de um evento em Portugal. Já vi direto para cá. Não deu tempo nem de ir no banheiro. É papão. Já foi. Porque eu amo fazer isso. E isso faz com que eu mantenha a minha frequência o tempo todo nisso. Porque tudo o que eu faço é direcionado para isso. Para o meu propósito de vida. Então eu descobri o meu propósito. Descobri o meu superpoder. Descobri como usar isso e contribuir com as pessoas. Então eu me mantenho na frequência daquilo que eu quero o tempo todo. Olha aí. Ama. Exatamente. 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 Eu amo fazer isso aqui. Por quê? Porque está ligado à minha essência. O que é a minha essência? O que é o propósito de vida? É como o divino que habita em você quer se expressar aqui na Terra. Então se você não sabe o seu propósito de vida. Não sabe para onde você está indo. Não sabe quem é você. Não conhece sua persona. Ou seja, você não conhece o seu ego. Se você não conhece o seu ego, você não sabe quem você é. Você se identifica com o ego. Você não sabe quando é o seu eu superior. Fala para mim aí. Quando que é o seu eu superior ou quando que é você que está dizendo? Seu eu superior ou quando que é o ego, perdão? Quando é você verdadeiramente que está pensando? Ou quando é o seu ego, a sua mentezinha, o seu diabolos ali falando na sua cabeça? Como é que você sabe quando é você e quando não é? Se você não sabe quem é a sua mente, por que você sofre, por que você pensa negativo, quando você descobre tudo isso, o que sobra é você. E aí você sabe quando é. Então se você não sabe, exatamente, quando a gente está feliz, quando a gente sente que está evoluindo e contribuindo para as pessoas, através do nosso propósito de vida, o que acontece? Não tem como você não explodir de energia e felicidade. Hoje vendo vocês, vendo não, imaginando vocês fazendo o exercício, quem chegou depois e não fez o exercício da meditação, volta e faz porque foi surreal. Vocês entendem que é maravilhoso você viver na sua essência. Então você precisa. Duas coisas fundamentais para você ter uma vida fenomenal. Primeira coisa é entender as regras do jogo, porque se você não sabe as regras do jogo, você vai estar sempre jogando e perdendo. Então você descobrindo as regras do jogo é o primeiro passo para a felicidade. E a segunda coisa é descobrir quem é você. Isso tudo é espiritual. Descobrir quem é você, qual é a sua essência, qual é a sua persona, quem é o seu ego, para onde você está indo, qual o seu propósito de vida. Tudo isso é uma coisa só. Eu quero ajudar vocês a descobrirem isso, porque é um absurdo você não saber o seu propósito de vida. Ou seja, você não sabe nem qual é o seu talento, qual é o seu dom, seu superpoder. Entende? Se você não sabe isso, você não está vivendo. Você está sobrevivendo, a vida está acontecendo, deixa a vida me levar e as coisas estão passando. E você não curte o que você faz, trabalha com o que não gosta, tem um relacionamento que não é legal, a saúde e o corpo não estão do jeito que você gosta. Pô, então o que você está fazendo aqui? Porque você tem o livre-arbítrio, você tem o poder de mudar tudo o que você quer, mas não está mudando. Por quê? Talvez por ignorância. Porque você não conhece a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. E a verdade vos libertará. Do quê? Da ignorância. E aí, no momento que você entender e tiver sabedoria, você se conectando ao seu eu superior, seu eu verdadeiro, que está lá na quinta dimensão, você se ilumina. Bacana, não é? É isso que eu vivo todos os dias. Então, a última dica bônus aí é conheça e descubra o seu propósito de vida. Entenda o seu propósito de vida. Música 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 Música